Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaacey Tem luz nesse banheiro, tem luz nesse banheiro. Fala para minha mãe colocar aqui Fala para a minha mãe colocar uma luz nesse banheiro porque tá foda Yanh, que dia que é hoje? Dia 17 E eu não acredito Eu não acredito É hoje Hoje as minhas primas vão vir A Supergirl e a Ladybug Elas vão vir me ver Vou dar uns beijinhos nelas Vou dar uns beijinhos na Ladybug Na Supergirl Eu tô cagando, moço Dá licença Você vai beijar quem? A Ladybug, aquela gata Ah, ela tá ali também Ah, vai me beijar, vem aqui Tudo bom? Sou toda sua Essas mulheres me ferrou Já ouviram Eu quero pegar as duas, moio o frango Eu ia dar em cima delas Mas fodeu agora Eu vou fazer um tantão aqui Com o Harry Deixa eu achar ele O Harry, fala aí Olha ali o Harry Ele tá aqui atrás Mais certeza Aqui ele Ah, Harry, beleza? Beleza? Ai, tudo bom? Por que você nunca sai daqui? Fala uns 5 anos que você mora aqui, Harry Ah, eu sou Eu fico olhando as suas primas no vidro É, dá pra ver Você tá olhando pra parede, ô, mongolond Então eu consigo olhar através das paredes? Ah, entendi Você é o menino? Você é o homem visor de parede? Ah, o primo Oi, gatinha Oi, oi, primo A Ladybug tá presa aqui, ó Cadê ela? Ela não consegue sair Oi, Tati Vem, Ladybug Vem aqui Vou salvar ela, peraí Eu vou pegar a Ladybug Ai, vem me salvar aqui, velho Ai, que voz estranha da Ladybug Parece ver quando tá com a ganheira Ai Ai, ela passou a correr Ela não virou o Flash Oi, Ladybug I am the future Flash Ela virou o Flash, Spirio Ela correu de mim Eita Que que é isso aí, papagaio? Entendi, então Você tá chamando o índio 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 Eu tô chamando você Eu não sou o índio Com o meu coração Ai, gatinha Não me provoca, Spirio Nós é primo Ai, sai daqui Ele é meu Ele é meu Ai, não é não Sai daqui, sua cachorra Ai, eu vou te matar Ele tá morrendo Ô, cuidado Me disserro Vai, você é leve Tá dando pane Tá dando pane na nave Tá dando pane Tá dando pane na nave Vai, vai Faz peda Ai, tá vendo Pertinho Pronto, pode Voltou, voltou Aí, supeito de força funcionou Ai, me ajuda Eu não consigo nadar Ai, me ajuda Ai, Ladybug Você tem uma voz de traveco, Ladybug? Ai, cala a boca Ai, Ladybug Você parece um travecão Eu posso ter voz de traveco Mas eu não sou Você quer ver? Pode Por quê? Vem me ver aqui No quartinho Cadê você? Ai Cadê você? Eu te vejo no quartinho Aqui em cima Olha, pulando Olha o trem Vai passar o trem Ah, 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 ah Ah, ah, ah Tadinho da Ladybug Ah Ah Aspergiu, você voa Ela não, coitada Ai, tô nem aí Qual que eu acho Vou puxar ela, olha Nenhum Vou puxar ela, olha aqui Ai, me solta, por favor Ai, me solta Não Ah Nossa, vai matar a Ladybug Ai Calma, Ladybug Tudo vai ocorrer bem Ai, sou idiota Não faz isso comigo de novo, tá? Ai, tá bom Desculpa, amiga O que você falou, primo? Mas Mas vocês é prima Por que vocês estão falando Miga uma por outra? Ai, eu chamo ela de miga Sabe Ai, você aceita, Ladybug? Ai, eu aceito Essa voz da Ladybug Pelo amor de Deus O que você tem contra a minha voz? Me dá calafrio, Ladybug É pras vozes não ficarem iguais, sabe? Ai, moleque, morre Ai, Ladybug Sai daí Você fala pra mim morrer Mas você me ama Se eu acei vergonha Ai, amo mesmo Ai, mas eu gosto mais da Aspergiu A vozinha dela é mais Eu amo Eu amo sua fonte elétrica É, eu gosto mais da Aspergiu A vozinha dela é fofinha Né, Aspergiu Ai, obrigado Eu também acho Minha voz muito fofa Eita, preula Corre, bicho Corre, bicho Tá virando o ovo Tá virando o ovo Ai, ai, ai Ai, ai, ai O pernil, o pernil Vai, vai, super O pernil Um, dois, três E Chama a Ladybug Chama a Ladybug lá também Ai, eu já tô indo Calma, ela tá vindo Aqui, ela veio Vem Ladybug Comer pernil Vem Ai, cadê? Eu quero comer pernil Come aí Ladybug Seu otário Calma, eu tô tentando Me parar no lugar certo Sabe Que eu tenho deficiência Entendi Empurra ela Vai, morde aí Seu safado Aqui é uma linguiça Pro seu Ladybug Ai, eu quero uma linguiça Vai lá, vai lá Aspergiu Mostra pra ela Como se come uma linguiça Caraca, o pernil Detonou a linguiça Aprendeu com o Rafinha Bastos, né Eu aprendi com você Com o monstrinho, né Você aprendeu Com a sua linguiça Entendi Olha, a Ladybug Oi, pode falar Já vai traver com ele Já vai traver com ele Pois, pode traver com ele É a da sua mãe, tá Não Você gosta da mamãe ferro? Eu gosto Mulher de ferro Ela é minha sogra Não, ela é sua tia Seu safado Se vergonha Do duro de inteiro E você coxão e fronha Ela é minha sogra Ai, meu Deus Tô ferrado As duas Quer namorar eu? É seu sucesso Minha 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 Vai quebrar o pau Vai quebrar o pau Vai quebrar o pau Ah, você vai morrer Ah, vem aqui então Vamos ver Ah, vem aqui Ah 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 O que vocês estão? Vocês estão discutindo Quem já é melhor? Sai daqui Ah, ele super Você é fofinho, hein Ah, vem aqui Caraca Caraca Primo Oi Oi Primo Oi Gostosinha Oi Ah Vocês vão fazer isso comigo Vem lá Eu vou te matar Corre 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 Ele bug Tá vindo Homem de ferro Corre Ai, ai Eu não consigo voar ainda Ai, meu Deus Você é o ferroberg Corra Oh, homem de ferro Ai, a liribug Eu falei Eu vou matar você. Sai daqui, Ladybug, sua cachorra. Ai, eu vou te matar. Sai, Ladybug. Calma, Ladybug, calma. Lá vai ele, edita ela. Corre, Ladybug. Eu vou te matar, vem aqui. Vem aqui, sua cachorra. Você vai apanhar sua cachorra. Ai, ai, começou a apanhar o inimigo. Ai, fudeu, Ladybug. Vai matar ele, vai matar ele, vai matar ele. Socorro. Joga um peitoral de diamante aí, por favor. Para, para, Ladybug, para. Socorro, ela quer matar ele. Joga um peitoral de diamante. Pronto, prima, ela parou. Ai, eu acho bom mesmo, sossegar o facho. Ai, vem aqui, agora eu vou te quebrar. Vixi, Supergirl, ela vai bater no chão agora. Mas, deixa eu bater no chão. Sossega o facho aí, menino. Sossega o facho aí. Ai, sai de perto de mim, seu feio. Ai, você quer um beijinho também, então. Eu já vou falar pra você, mas eu vou te beijar. Pô, Jesus, acabou. Aqui não tem papo, quer mais um Supergirl? Toma. Supergirl ficou de roga, meu Deus do céu. Ai, 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 ai. Ai, Supergirl teve orgasmo, meu Deus do céu. Com um beijo. Ai, ai, ai do céu, meu Deus. Ai, eu quero mais um. Ei, Supergirl, você tá tarado, hein. Ai, ela ficou pra lá. Vem cá, vem cá. Não, eu sou eu. Ai, ela tá parada lá, esqueci ela. Vem cá, vem cá, vem cá, Supergirl. Deixa ela aí. Ai, tá bom. Vem, vem, deixa ela aí, sabe. Ela é muito fã, você é mais lindinha. Ai, vem aqui, vamos pro quarto. Vamos, vamos, claro, Lady. Supergirl, vem. Vai, então. Vem, 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 vem. Supergirl, que agora é nossa vez. Vem cá, vem, vem, Supergirl. Vem, Supergirl. Vem cá, vem cá, vem, vem.